Eu sou o Fábio Martins e, gente, minhas palavras vão ser poucas, mas vão ser verdade. Sempre eu falei que vou estar do lado da verdade. Então, eu vi essa indicação, vou estar ali, ela é pequena. Nosso vereador, o Luiz Pies, faz todo conhecer ela. Igual é para contar as aulas, onde passam muitos alunos, porque a van passa várias vezes lá. E lá não tem condição da van passar. Eu estive lá essa semana, nós estávamos todos em recesso, mas eu parei um dia. Sempre estive rodando, eu me li desfiz só um pouco, né? E lá precisa recuperar um ou um poeiro, porque tem um poeiro que está lá, é só montar ela. Mas tem que recuperar a estrada, essa van não tem condição de rodar. E outra coisa que eu quero falar é sobre a mudança de vela vista. O Gerardo Bebis sempre falou que vai dar do lado da verdade. Então, só esse meio de julho, teve sim uma ocorrência. Eu vou falar da primeira, que foi o nosso vereador, o Luiz Socorro, um rapaz, que ia se dentro de um moto perto de 41. Aí, ele assinou a menina da saúde, lá do Cuxim, e ele ia trazer o rapaz. Foi obrigado a ir para pagar, porque não tinha um, porque não tinha ambulância. Teve um fundador de canabista, que foi o Pedro Bagala, entendeu? Foi o fundador de canabista, então passou mal, não tinha ambulância lá para poder socorrer. Só um pouco de tempo foi para a Vila do Palma, para a cidade do Padalha. Então, eu queria ter um vídeo aqui no hospital, em Floresta Caraguai. E eu acho que ficava mais fácil, né? Mas, como a Vila ainda tinha que ser feito em Guia do Adembo, ele ainda acabou correndo lá. Ficou mais difícil. Então, eu acho que é, peça a prefeita, peça a secretária, que olhe o pessoal da Vila do Palma, no imposto, quem está comprando? O pessoal da Vila do Palma, na população do Pela Vila, não só Pela Vila, na travessão, tem um acidente de vida aí na travessão, e Pela Vila da travessão, é 40 e poucos quilômetros. Se a ambulância tivesse, prestaram socorro, mas não tem ambulância. Então, esse que é o problema. Essa semana, agora, na terça-feira, a menina passou mal, aí o Henrique Cardoso diz, ele não deixa eu estar aqui de prova, sempre liga para mim, liga para ele. O pessoal conhece nós lá dentro, vai atrás de nós. Quando não acham ele, não acham bem, viu, telefone, qualquer um de vocês, qualquer um que ouviu, pode ligar, qualquer hora da noite que eu atendo, entendeu? Então, eu acho que é um sacado muito grande, a população, não só do Instituto Penalista, que é um município, pode ser cientista.